Olá amigos do Altos Revendas, eu sou Desidério Petri, sou perito em identificação veicular da Terceira Visão. Há oito anos aqui na cidade de Cascavel, a Terceira Visão fez mais de 15 mil laudos somente no ano de 2020. Apesar de um ano bastante difícil para todo mundo, as pessoas estão se conscientizando que realmente a perícia cautelar vale a pena. As pessoas querem garantia, querem procedência. Antigamente as pessoas compravam ou vendiam embasados na conversa, da outra pessoa, na palavra. Gente, a palavra o vento leva embora, não está existindo mais. Hoje em dia você precisa ter papel na mão. O papel de uma empresa, hoje um laudo cautelar, é a única garantia que você tem. Uma empresa aberta há oito anos aqui, são mais de 14 famílias que trabalham aqui dentro, estão escolhidas a dedo para fazer esse laudo cautelar para você. Lembrando, as leis foram criadas para os veículos no ano de 1989, desde as etiquetas ETAs, a gravação do chassi nos vidros, as pessoas não se atentam que isso é uma lei federal e que ela deve ser seguida para os veículos até mesmo desse ano, de 89. Hoje existem muitos veículos adulterados, roubados, cortados no meio aí, 2015, 2020. Você faz a conta desses veículos que então têm 30 anos de uso e as pessoas não querem fazer perícia. Lembrando que hoje o motor de um veículo, ele tem que seguir essas normas independente do ano dele. A nossa perícia cautelar, ela vai colocar no laudo o que o veículo tem. Nós nos responsabilizamos pela nossa informação, nós estamos legalmente abertos aqui para atender melhor você. Muitos lojistas hoje lhe oferecem essa ferramenta de perícia cautelar no painel dos carros dele. Por quê? Ele não tem nada a esconder. Geralmente quem faz a parceria com a Terceira Visão, nós prestamos esse serviço de perícia cautelar nas lojas, são lojistas sérios, pessoas que não tem nada a esconder, né? E essas pessoas, ela quer transparência e qualidade para os seus clientes. Por isso, exija e faça o laudo cautelar com a Terceira Visão. E gente, vamos abrir a cabeça. 2020 foi um grande passo em relação à procedência perícia cautelar dos veículos. Esperamos que em 2021 seja melhor ainda. E aí E aí